Uma decisão da Justiça determina que a Prefeitura construa um centro de zoonoses. Caso o município não cumpra a sentença, recursos públicos para eventos serão bloqueados. E tudo isso lá em Paranaíba. Alex Santos tem mais detalhes. E o município de Paranaíba foi condenado pela Justiça a construir um centro de controle de zoonoses e fatores biológicos de risco tipo 4. A condenação prevê ainda a regularização da situação de animais abandonados nas ruas da cidade. A decisão da juíza da primeira vara cível de Paranaíba foi acatada com base em ação civil pública movida pelo promotor de justiça Ronaldo Vieira Francisco, titular da segunda promotoria de justiça de Paranaíba. O MP recebeu diversas reclamações da população e declarações de fiscais de vigilância sanitária, relatando a fragilidade na questão sanitária aqui no município por conta da incidência de focos de dengue e leishmaniose, além de outras endemias. De acordo com o Ministério Público, foi dado um prazo para que o município desse início à implantação do centro de controle de zoonoses, o que acabou não acontecendo. Diante disso, o Ministério Público ingressou com uma ação com pedido de bloqueio de verbas públicas municipais que foi aceita pelo judiciário. Caso o município não cumpra a sentença, recursos públicos previstos em orçamento deverão ser bloqueados ou outros valores que forem necessários para a efetivação da medida. Segundo a decisão, fica então vedado os gastos do município com a realização e promoção de eventos festivos e com publicidade, bem como também com o bloqueio das respectivas verbas até o limite dos valores necessários à construção do centro de controle de zoonoses. O município recorreu à decisão de primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em apreciação inicial, manteve a sentença. Após a decisão, a Prefeitura e o Ministério Público formalizaram um acordo em que o município deverá efetuar o depósito mensal no valor de R$ 30 mil, até a apresentação de projeto contemplando os custos e também a implantação do centro de controle de zoonoses procurada, a Prefeitura ainda não se manifestou.